Oi, incríveis! Hoje vou responder uma pergunta sobre realidade alternativa, mais ou menos isso. Vou ler um pouquinho para você a pergunta. É assim, Júlia, quando vemos muitos sinais sobre o que queremos, mas a realidade é totalmente oposta, às vezes tem a sensação de viver em dois mundos, o quântico e o real. O que isso quer dizer? Aí eu pedi para ela explicar um pouquinho mais, porque eu não tinha entendido direito a pergunta. A gente deve fingir até que se torne real, agradecer os sinais do universo, ok. Eu vejo esses sinais frequentemente há meses, o que me faz pensar que estou na direção certa. Mas, porém, a realidade, a coisa em si, não vem. Vêm apenas os sinais, o que me faz parecer que vivo num mundo de fantasias e sinais. É como se eu estivesse concentrada em riqueza e abundância num país em que está todo mundo passando fome e eu continuasse vendo a palavra riqueza, dinheiro, prosperidade nas letras das músicas, nas manchetes de jornais, na estampa de uma camisa. Mas, na realidade, nessa terra, está todo mundo morrendo de fome e a prosperidade longe de chegar. Apelei um pouco nesse exemplo para ver se você me entende melhor. A pergunta dela é sobre duas realidades. A que ela está querendo criar, o que ela está querendo focar em abundância e riqueza e a realidade que, aparentemente, o mundo está vivendo, o país está vivendo, que é uma realidade de dificuldades, de pobreza, de violência, que é isso que você vê na televisão se você começar a prestar atenção nisso. Então, vamos falar sobre isso, sobre como que você quer atrair o que você quer enquanto, ao mesmo tempo, a realidade é diferente do que você quer. E você pode usar isso em vários exemplos, várias situações, de tipo, como eu me senti rica enquanto, na minha realidade, eu estou cheia de dívidas cada vez mais. Então, como é que eu consigo vibrar uma vibração de riqueza enquanto, a todo momento, eu recebo provas de que essa não é a minha realidade? E, ao mesmo tempo, no exemplo dela, tem o exemplo do país que está vivendo dificuldades e é um país que está com extrema pobreza ou, então, violência e você está querendo focar numa realidade que é bem diferente disso. Como é que faz isso? Lembra do vídeo passado que eu mostrei como o foco que faz toda a diferença? Para onde vai o seu foco? É o que está criando a sua realidade? Aí, a gente vai usar a mesma coisa, porque, se você lembrar do... Também teve um outro vídeo que a gente falou sobre universos paralelos, realidades paralelas. Quer dizer, você está sempre, a cada momento, a cada pensamento, a cada escolha, você está escolhendo qual é a sua realidade. É daí que vem a afirmação, eu crio a minha realidade, é daí que vem essa sensação de eu crio... Porque você está criando mesmo, a cada momento, a cada escolha. Como se tivesse várias, várias escolhas aqui, vários canais, e você, cada hora, vai te sintonizar em um canal. E isso depende da sua vibração. Então, se você não está atraindo uma realidade, você não está atraindo as suas circunstâncias, o que você está fazendo é você estar mudando a sua vibração para se adaptar, para manifestar, para criar, ou escolher, na verdade, a realidade que você prefere. Está tudo acontecendo ao mesmo tempo aqui, várias opções para você. E para onde você está indo o seu foco, o jeito que você está vibrando, é como você está escolhendo a realidade que você prefere. Então, se você... Vamos lá no exemplo dela. Se você está prestando atenção nas notícias, se você está prestando atenção nas reclamações, se você está reclamando junto, se para você também o governo está agindo de um jeito que você não concorda, e você está reclamando, e que você está lutando, e você está participando de luta contra isso, luta contra aquilo, se essa é a sua realidade, e que você está vivendo num mundo violento, num mundo pobre, e um mundo cheio de dificuldades, essa é a realidade que você escolheu, essa é a realidade que você está vivendo. Enquanto isso, nesse mesmo momento, eu posso estar vivendo no mesmo lugar, e eu posso estar escolhendo outra realidade. No mesmo país, no mesmo momento, na mesma cidade, eu posso estar focando na beleza da natureza, ou na minha abundância, na abundância de tudo que eu vejo à minha volta, e a minha realidade vai ser muito diferente da realidade dessa pessoa que está focando na luta, na dificuldade, na pobreza, entendeu? É o mesmo, estamos vivendo o mesmo momento, mas em realidades diferentes. É possível? E aí, engraçado, tem um exemplo que eu acho muito legal, que tem a ver com o do ficar invisível, porque uma realidade acaba ficando invisível para a outra, porque essa parte aqui que está vivendo a luta, que está vivendo a dificuldade com a pobreza, acaba ficando invisível para essa realidade aqui. Aí, acontece muita confusão nesse exemplo, nessa visão, por exemplo, de você achar assim, uma parte aí é alienada, uma parte aí é a realidade. Mas quem que está decidindo isso? Porque para essa pessoa que está vivendo aqui, essa é a realidade. E para essa pessoa que está vivendo aqui, essa é a realidade. Qual é a realidade real? É a que você escolhe. E aí, se você achar, você vai insistir comigo, liga a televisão aí, Júlia, vê qual é a realidade, mesmo que está acontecendo para a maioria das pessoas. Certo? Mas eu posso escolher para fazer parte dessa realidade, ou eu posso escolher criar a minha realidade? E não significa que uma coisa que tem a ver com alienação, de você estar fora da realidade de todo mundo, mas de você começar a acordar, e começar a perceber e saber que cada pessoa dessa, até todas as pessoas fazendo parte dessa realidade aqui, estão escolhendo a sua própria realidade. Então, qual que você prefere? E é simples assim, porque se você começar a fazer testes, começar a simplesmente exercitar isso, vai ficando cada vez mais claro que é você que está escolhendo o tempo todo. Você pode escolher uma realidade de dificuldade, começar a viver e participar dessas lutas, dessas dificuldades. Você pode escolher. Se você acha que faz mais sentido para você isso, você pode escolher viver desse jeito. Você pode escolher sentir essas coisas, e fazer parte disso e tentar mudar isso nessa vibração de dificuldade e de luta. Mas você pode também tentar mudar essa realidade participando aqui, porque essas pessoas que estão vibrando aqui, nessa realidade de vendo as coisas mais positivas, escolhendo a realidade que mais eles preferem, essas pessoas aqui estão mudando muito mais a realidade dessas pessoas aqui do que as que estão participando aqui. Entende por quê? Porque se você levar em consideração a vibração de todo mundo junto, um está influenciando o outro o tempo todo. Então, se você escolher uma vibração maior, melhor, ou a vibração do que você prefere, você vai estar ajudando a elevar a vibração desse lado aqui com muito mais força, com muito mais rapidez, com muito mais eficiência, do que se você vibrar aqui embaixo e ficar sofrendo aqui junto. Faz sentido? Então, aquele lance de que para mudar o mundo você começa com você, é isso, é a sua vibração que vai fazer toda a diferença. Então, se você continuar vibrando, escolhendo a realidade que você prefere, você vai estar mudando muito mais do que você fazendo parte dessa vibração que está sofrendo, que está na luta, que está focada no que eles não preferem, na verdade. Porque é isso que está acontecendo, essa vibração aqui é você ver, você escolher até as notícias, é você escolher participar de situações de tudo que você não prefere. O foco está todo ali, a vibração está todo ali. E essa daqui está focando em tudo o que eles preferem, como eles preferem sentir, o que eles preferem ver, e o foco está todo ali. Então, qual que você prefere? Escolhe essa, vibra nessa, dá atenção para essa, bota o seu foco nessa, que você vai estar mudando muito mais, muito mais rápido, fazendo muito mais diferença do que. Mas, é você que escolhe? Se você acha que para cá, focando aqui, faz mais sentido para você, sem problema. Mas a pessoa que escolhe vibrar do outro lado, criando a realidade que eles preferem, estão fazendo diferença também. No final das contas, é o que você prefere. O que você acha que faz mais sentido? Para mim, faz mais sentido você focar, vibrar, sentir a realidade que você prefere. Faz essas experiências também, como é que você se sente, o que muda, o que faz mais diferença para você. Você focar no que não está dando certo, focar no que você não prefere, ou como você está focando no que você prefere, escolhendo a realidade que você prefere. Então, vamos continuar essa conversa nos comentários. Vocês sabem que eu estou sempre por ali, respondendo e participando da conversa. A afirmação de hoje é eu foco no que eu prefiro ou eu escolho a minha realidade. Eu escolho a minha realidade. Coloque aqui nos comentários. Vamos vibrar cada vez mais alto e vamos transformar o mundo desse jeito, focando no que a gente prefere, vibrando alto. Até o próximo. Tchau. 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 Tchau.